E aí, seus cabeças de bola de cristal, sorravel moleque. Meu nome é Guilherme13, madafaca, aí vai começar um react boladão, trazendo aí Ecológico e Dudu, eu mereci, freestyle, asfalto hack, vídeo oficial. É isso aí, mano, começou no freestyle essa parada e virou um som agora, mano. Dudu que tem essa característica aí de fazer freestyle como se fosse uma música, tá ligado? E esse daqui é um exemplo desse. Vamos ver como é que tá esse trampo finalizado aqui. Porque teve o primeiro vídeo que viralizou, se eu não me engano, foi ano passado. Lá na Asfalto Hack, tava o Dudu, tava o Sidoka, tava no estúdio também. Eu vi dois freestyles ainda do Dudu, mas a gente vai comentando aí depois. Vamos conferir como é que vai tá esse movimento aqui agora, certo? Então, sem mais delongas, já deixando o alto aí para a sincronia. Um, dois, três e... Toma! E eu mereci. Olha esse clipe que doideira. Caramba! O óbvio tá como? Esse letreiro ficou doido, ó. Yeah! Sabe que é tropa tá aqui, ó. Ela quer fumar hachipa. É... Me jorou meu óbvio e... Sabe que isso aqui é de... Sabe que é tropa tá aí geral. E ela quer fumar hachipa. É... Sabe que isso é óbvio e pipi. Fizou no meu vice. E esse Louis Vuitton, tudo que ela quer. Pra estresse, sem estresse, sem estresse. Sem estresse, sem estresse. Eu vim de longe. Ah... Metade dos seus amigos não conhece. Eu sei que eu posso fazer por onde ir. Mas se eu não fizer, você tem que fazer peste. Ah... É muito flow, né, filho? Um milhão na maleta. Sei que seus amigos me acham fazer buceta. Não quero provar que eu... Que eu não tô nem aí. Ah... Não importa o horário, eu não me importo. Se eu perder, eu vou. É... É... Que esse otário tentou provar que era mais que eu. E eu não preciso provar quem eu sou. Olha lá, o Cidó, olha lá. Vem sério, é só ver esses vídeos aí. Vem lá. Proofs, boy. Seu milhão na conta, eu mostrei como cê faz. É isso. Ele não entende, chora porque ele é playboy. Pode passar a vida inteira que não vai ser nóis. O que seu pai te deu, eu fiz com a minha voz. Água voz pra coroa, combina com champanhe. Eu chamo ela de baby mama, mas só que ela não é mãe. Jantar no mexilhão, onde ela quiser. Ah, ah, Paris ou Amsterdã e ela não é minha mulher. Ela é dela e eu sou meu e eu não sou de ninguém. Deus me livre, ser Deus porque eu só penso em notas de cem. Eu não quero salvar ninguém, eu salvei porque eu quis, porque eu mereci. Eu salvei todos que pensaram, todos que sonharam de estar aqui. Na minha comunidade, eu sou maior que o Cairum. Na sua comunidade, você é maior que qualquer um. Então, por que não anima a verdade? E somos maiores do que eles. Pra que os menores de verdade que são igual a gente se espelhe. Vitória, Bahia e BH. Quem jurou que um dia nós ia tá lá. Nas capas da revista, nos outdoor, ISP. E ela brisando no beat do Ecolar. Do Ecolar. E a tag, traba. Ai. Que beat é esse? Nossa. É a sequência de kick aí, mano. Ave Maria. Que porrada, mano. E olha só o bagulho que doido, né, mano. É questão de freestyle, mano. Free style. Tá ligado? Tipo assim, mano. É um freestyle, mano. Só ele gravar, soltar o beat, o Dudu lança as rimas, mano. Simplesmente. Não sei se vocês já viram o vídeo que viralizou desse freestyle aí, mano. E tem um outro também, que é 4 minutos. Num outro tipo de beat. Mais uma pegada ali que o Sidoka também tava presente. Não sei se foi no mesmo dia. Será que foi no mesmo dia? Acho que não. Não parecia ser no mesmo dia. Mas ficou muito chave. E eu convido você também a conferir esses vídeos. Pra você saber ali como é que foi feito, mano. Muito chave. E aí o bagulho bateu daquele jeito e eles resolveram regravar também, tá ligado? E tem, mano. Tem algumas paradas aí. E tem lá no outro canal da Soto Rec, que é o Daily Asphalto. Tem o Daily Asphalto 200 aí. O Dudu e a Ecológica regravando freestyle. Eu mereci, mano. Então se você quiser acompanhar como foi um pouco da gravação. Então confere nesse vídeo aqui também que o bagulho é doido. Barato muito louco que o Dudu faz, mano. O flow dele, ele altera demais. Deixa muito confortável assim no instrumental. E também junto, misturado ali com a melodia, entendeu, mano? Então ele vai cantando. Às vezes dá uma flipada ali e tal. Sei lá, mano. Dá uma acelerada no flow. Mas sempre encaixa ali. O bagulho tá extremamente encaixado no instrumental, mano. E que instrumental é esse aí? Ecológica e destruindo. Ave Maria, mano. Tem essa sequência ali de kick ali que, mano. Não dá, mano. É muita porrada, mano. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Coleta. 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 Isso é isso, mano. Isso é doido, mano. Olha aí os delays assim na voz também. Esses ecos, né, mano? Quem é o Frost? Boy, 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 boy. Muito pesado, mano. Bolado demais aí esse trampo. E um barato muito louco aí, mano, que aconteceu aqui nesse videoclipe aqui, foi que parece que é a edição ali da capa do bagulho e tal. E aí é todo o processo filmado ali e tal, na foto aí. Coloca umas letras junto. É meio que um lyric video também. Um pouco de lyric video. Mas aí no final fica a arte ali do Dui Ecológico. E eu mereci com aquela letra ali meio morcego, sei lá, mano. Muito chave. Parabéns aí quem fez o videoclipe aí, mano. Certo? Satisfação demais aí. Vídeo é DH Diego Silveira. Poxa, o DH é... Poxa... Caralho. Tá desiolando demais, meu mano. Cê é doido. Pesado demais. Captação, mixagem, masterização, asfalto rec, vocal e composição. Dudu. Freestyle Dudu. Porque isso aí foi um freestyle, né, meu mano? É uma composição feita na hora, sem papel e sem caneta, mano. Bolado. Dudu é monstro, mano. E se liga nessa parte aqui do Dudu também que ficou muito chave, ó. Ele vem cantando bem assim, ó. Hoje quem, hoje quem, não foge, não importa o horário, não importa o horário, não importa a feita, eu vou Olha essa virada Essa aí foi muito chave, igual várias outras rimas que ele arregaçou, fez rimas internas, muito flow, muita melodia E esse lance, pode passar a vida inteira que você não vai ser nós, o que seu pai te deu, eu fiz com a minha voz Tipo, mano, que isso né mano, se você é um playboy mano, seu pai te deu os bagulho aí e eu conquistei isso aqui sozinho mano Com meu talento, com a minha correria, muito brabo mano, tudo é monstro, certo rapaziadinha? Jovens, vou deixar aqui uma informação adicional aí, que esse trampo é o primeiro trampo aí que vai sair do álbum do Ecológico Que é o álbum Never Ghost, que inclusive no final desse videoclipe ali, ele aparece e eu vou deixar na tela aí, pega a visão Muito chave aí essa identidade aí do Fantasminha e esse álbum, eu tenho certeza que o bagulho vai bater violentamente O Ecológico é monstro, tem várias conexões com vários artistas do mundo inteiro mano Então o bagulho, mano, se prepara aí que o bagulho vai ser daquele jeito, certo? Taca a marcha Da hora mesmo e o movimento acontece Firmeza mano, mais um trampo louco aí saindo diretamente da Asfalto Rec, certo mano? O Daily Asfalto pegou 100 mil inscritos mano, satisfação total aí, parabéns, vai chegar ali a plaqueta filho Chama que o movimento acontece Firmeza, salve Ecológico, salve Dudu, Deus abençoe, trampo louco aí, eu mereci Demorou? Fica esse convite bolado aí pra você ir dar aquele confere que ele fortalece lá nesse trampo dos moleques Eu mereci, Ecológico e Dudu, Freestyle Asfalto Rec Vídeo oficial mano, é, e deixa aí a sua opinião sobre o que você acha aí mano A música é um freestyle mano, simplesmente um improviso que ele fez e o bagulho já virou uma parada Já virou uma música, tá entendendo? Muita doideira, e é isso mesmo, essas são as minhas considerações meus jovens Se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui mano, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal Ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade seu madafaka Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece meu filho E vamos pra cima que em breve tem mais reacts, em breve tem mais análises Daquele jeitão moleque doido É nóis É nóis É nóis É nóis